Agora é minha vez. Vou cantar para o aniversariante e sua homenagem. Não acredito que o seu desprezo seja verdade. Seu coração também desprezo. Você machuca, mas tem saudade. Ai, moço delicado, o meu namorado, você tem que ser. Ai, moço caprichoso, não seja orgulhoso e pegue na pena pra me escrever. Bêbado, sem vergonha. Ingratidão que você me fez, isso não se faz. Moreninho, ingrato, faça outra vez. Porque assim te quero cada vez mais. Não acredito que o seu desprezo seja verdade. Seu coração também desprezo. Você machuca, mas tem saudade. Ai, moço delicado, o meu namorado, você tem que ser. Ai, moço caprichoso, não seja orgulhoso e pegue na pena pra me escrever. Que menina feimosa? Fui perseguido pelo seu olhar, tentei fugir por uma razão Porque em pedaços eu carregava dentro do peito meu coração Eu tive medo de sofrer de novo, é muito triste uma desilusão Mas seu olhar insistentemente me fez novamente cair da prisão Para fingir que não me amava, eu quis fazer meu coração ruim Mas seu olhar, meigo e poderoso, tomou aos poucos conta de mim Deixei meus olhos recair nos seus, e os nossos lábios se uniram assim E apaguei meu antigo desgosto, provando o gosto do seu carmin Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Não há ninguém que tenha mais calor Agora sim eu sei que sou amado, não tinha medo se houvesse rivais Você sozinha se prendeu por mim, seu grande amor não perderei jamais Você meu bem mudou minha vida, já rolei tanto pelos vendavais Hoje em seus braços tudo é calmaria, pareço o mar depois dos temporais Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Seus olhos lindos me atraíram tanto, como eu adoro seu corpo moreno Os seus cabelos negros como a noite, o seu amor é o doce veneno Me amo tanto como a própria vida, chego a sentir meu coração pequeno Busco em seus lábios a sede do amor, aonde eu bebo gotas de sereno Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Senhora te vá mais calor Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor